719-9370-4754 Black Boom Produções 24 por 48 a gente maltratando a mola na cama Tá gostoso, né? Só falta dizer que me ama 24 por 48 a gente maltratando a porra na cama Tá gostoso, né? Só falta dizer que me ama Cala a boca e maltratam a miroca Curieder da chapa Eburrando a chapa Eburrando a chapa Eburrando a chapa Eburrando a chapa Olhando pra mim faz cara de sex Eburrando, eburrando, eburrando Burrando, 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 burrando choque, burrando choque, burrando choque, burrando choque, burrando choque, burrando choque, burrando, olha o swing, vem, vem, vem 24 por 48, a gente maltratando a bola da cama, tá gostoso, né? O Bernardo Boesa dói, não tem jeito 24 por 48, muita gente maltratando a bola da cama, tá gostoso, né? Só falta dizer que me ama, cada pouco que uma puta piroca não via E burrando choque, eii que gostoso Em burrando choque, eita! Vai, vai, Vaedieçao! E ta facendo, ta facendo, vai em burrando choque Empurrando choque, bugvalo choque, foi delícia, vai, vai, vai Empurrando, 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 empurrando E apoiem a novamente que tem,��iu Empurrando choque, e burrando choque Vai, 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 vai Repente essa faixa que sustenta Adelson Bagodão, ir com gravações Olha, perereca, tu Cê tá com o pererecão Cê tá com o pererecão Vai ser canto, vai ser canto Cê tá com o pererecão Mais uma vez, vai, vai, vai Cê tá com o pererecão Vai ser canto, vai ser canto, vai ser canto Cê tá com o pererecão Cê tá com o pererecão Cê tá com o pererecão Segurou, segurou, segurou Os milionários na cena e não tem jeito Adelson Bagodão Moraes Paredão Cavalo Sonho empurrando tudo, hein Vem, vem, vem E chega de romance, hoje eu quero embrasar Solta a porra da xeré Vá, 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 oh Cê tá com o pererecão Cê tá com o pererecão Vai ser canto, vai ser canto, vai ser canto E cê tá com o pererecão Cê tá com o pererecão As milionetes adoram e não tem jeito Vai, vai E cê tá com o pererecão Cê tá com o pererecão Receba esse som na mala do seu carro Oh! E cê tá com o pererecão Cê tá com o pererecão Cê tá com o pererecão Olha o seu nego, olha a cadeia, cê vem Chega de romance, hoje eu quero embrasar Solta a porra da xeré Bruno Bez e o Whindersson adoram E chega de romance, hoje eu quero embrasar E solta a porra da xeré Vá, 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 eita Cê tá com o pererecão Cê tá com o pererecão Vai ser canto, vai ser canto, vai ser canto Vá, 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 Fiquei milionário e vou comprar sua pepeca Ô novinha, tu não esperava essa Fiquei milionário e vou comprar sua xereca Ô novinha, tu não esperava essa O cupo de uísque catuado Joga esse rabo bandida, joga esse rabo bandida E joga esse rabo, joga esse rabo, joga esse rabo E joga esse rabo, bandida 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 E joga esse rabo, joga esse rabo, joga esse rabo Açaí pra quê? Tamo junto E joga esse rabo, bandida Segura, segura, segura Aqui são novinhas, estão na frente do paredão Olha pra mim faz cara de sexo Caramela adora e não tem jeito Pira esse rabo o bandida Pira esse rabo O saramandai agora Empina esse rabo bandida, empina esse rabo bandida, empina esse rabo, empina esse rabo, empina esse rabo, eu fiquei milionário e vou comprar sua xereca, ô novinha, eu fiquei milionário e vou comprar sua pepeca, ô novinha, e tu não esperava essa, um combo de uísque bala life subescita, joga esse rabo bandida, bota a mão no paredão, todas as novinhas Joga esse rabo bandida, joga esse rabo bandida, equipe granada, sculpits oficial na cena, joga esse rabo, joga esse rabo, joga esse rabo, vai, 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 que delícia e joga esse rabo bandida, hoje milionário e mais nascido, não tem jeito, moleque com provisões empurrando tudo, oh! Despacito! Despacito! Quero respirar tu cuello despacito, deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes se não estás comigo! E essa novinha dançando é um verdadeiro despacito! 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 A Vanessa desce A Joyce desce A Ivana desce A Rafaela desce José Ani desce A Tamanda desce O Juquinha adora E desce um pouquinho 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 Tá gostando? E desce um pouquinho E desce um pouquinho E desce um pouquinho E essa novinha dançando é oferta Desce um pouquinho Eita! As milionete na cena Adora e não tem jeito E desce um pouquinho E desce um pouquinho Desce um pouquinho го E desce um pouquinho e desce E desce E desce Brota E a Isadora E não tem jeito Açaí pra quê? Alô, tô indo junto Desceu um pouquinho O Soares adora Nossa, que é isso, hein, novinhas? Ligue e contrate 0719-9370-4754 Blackmon Produções Os Milionários na cena Posição de ataque Posição de ataque Minha piroca tá chamando Sua chota pro combate Posição de ataque Posição de ataque Minha piroca tá chamando Sua chota pro combate Preparou? Vá, 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 vá Rato paredão Cavalo paredão Moraes paredão Wesley divulgações Meu pagode é massa Adelson pagodão Tamo junto na cena Vá, 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 vá Cê tá por cima, bate Cê tá por cima, bate Eita, eita Cinco anos Cê tá por cima, bate Cê tá por cima, bate É agora, delícia Cê tá, cê tá, bate Vai, 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 vá Vai na batedeira! Eita! Ceta! 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 Terceira! Ceta, ceta, bate! Ceta, ceta, bate! Equipe Granada adora! Ceta, ceta, bate! Ceta, ceta, bate! Ceta, ceta, bate! Olha isso, único, vem, vem, vem! Posição de ataque, posição de ataque Minha piroca da chamã! Sua shota pro combate Posição de ataque, o melapé adora, não tem jeito E preparou? Vá, 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 ê Equipe dois, equipe off, as MB Equipe hoje pra jola, escolpidos, oficial, goister, não tem jeito Equipe granada, cê tá por cima, bate Cê tá por cima, bate Ah, ê, cê tá por cima, bate Cê tá por cima, bate, bate Cê tá por cima, bate Tartaruga gris Cê tá, cê tá, bate, bate Cê tá, cê tá, bate Batendeira, 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 batendeira Ô, cê tá por cima, bate Cê tá por cima, bate, bate Cê tá por cima, 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 bate Cheque cabeleleiro Cê tá por ser uma parte 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 21 tantas, o melhor Diretamente da Al-Qaeda Wesley e Gugações Adelson Pagodão Meu pagode é massa Equipe Toys, Equipe Off Na cena Eu sou um cara malvado E gosto de novinha Ela me olha Nada de cabecinha Com o dedo na boca Faz cara de Ei, você quer? Eu quero Não tô entendendo, eu só boto doendo Eu só boto doendo Vai, vai Só boto doendo Só boto doendo Só boto doendo Olha o ragabu Olha o ragabu Eu boto 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 doendo Eu boto doendo Só boto doendo Eu boto doendo Cavalo o som Na cena Eu sou um cara malvado Ela me olha e diz que suiga, hein? E com o dedo na boca Faz cara de Ei, você quer? Eu quero Não tô entendendo, eu só boto doendo Eu só boto doendo Vai, vai Vai, vai Só boto do Alô, minha orizanga Estamos juntos Eu boto doendo Ai, só boto doendo Ai, só boto doendo Tartaruga, grife, me veste Eu boto Eu boto Eu boto Eu boto Ai, só boto doendo Ai, só boto doendo Só boto, só boto, só boto doendo Ei, você quer? Eu quero Que delícia Os milionários na cena Cê é rico dói Tu não tem cara de santa Só de olhar dá pra anotar Tu tem cara de safada Por isso vou te chamar Tu não tem cara de santa Tu tem cara de safada Vem, novinha, vem, vem, vem Chava E venha, venha, venha Chava Venha, venha, venha Chava Venha, venha, venha Chava Oh, oh, oh Ei, me mostra pra geral Que o seu marido é co Rala, você tá no redor Rala, você tá no redor Essa é a do paredão E não tem jeito Oh Rala, você tá no redor Rala, você tá no redor Rala, você tá no redor É a cora delícia Ei Rala, você tá 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 no redor Os soares nasceram Rala, você tá no redor Essas novinha na frente Que o paredão adoro, hein Vinte, vinte Tu não tem cara de santa Só de olhar dá pra anotar Tu tem cara de safada Por isso vou te chamar E tu não tem cara de santa Tu tem cara de safada Vamos chamar Donas e Elas, chama, venha, venha, venha Espaço cultural, moleque bom, olhando pra mim Mostra pra geral que o seu marido é cor Alá você tá no retorno, alá você tá no retorno Alá você tá, alá você Alá você tá no retorno, alá você tá no retorno Alá você tá no retorno, Pernambuense, Aramandai, apreta Alá você tá, alá você tá, alá você tá, alá você tá Os milionários na cena, bebê Alá você tá no retorno, alá você tá no retorno Alá você tá no retorno, olhando pra mim vai, vai Alá você tá no retorno, olhando pra mim vai, 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 vai Vai, 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 vai Alá você tá no retorno, alá você tá no retorno Quem ralar você tá no... 0719-9370-4754 Sou o belo, o rei da putaria Chama todas as delícias pra começar a ogia Sou o belo, o rei da putaria Chama todas as delícias pra começar a... Vamos chamar, vai, vai, ei Chama todas elas, chama todas elas Chama todas elas A caixa de frente que eu meto na guela Chama todas elas, chama todas elas Pra frente do paredão, vá, 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 ei Eu meto na guela, meto na guela A caixa de frente que eu meto na guela Ô, delícia, vem, vem Eu meto na guela, meto na guela A caixa de frente que eu meto na guela Vem agora vá vá Oi! Ah que eu meto, 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 que eu meto... Ô! Meto na guela, meto na guela Cachar de fit que eu meto na guela Meto na guela, meto na guela Chocan ta vem Sou o Melo, o rei da alegria Chama todas as delícias pra começar a orgia Sou o Melo Eu sou brega, tá ligado? Vamos chamar, vai, vai, oh Eu disse chama todas de elas, chama todas de elas, chama todas de elas Chama todas de elas, chama todas de elas Chama toda, vá 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 vá, ê Meto na goela, meto na goela Caixa de frite que eu meto na goela Meto na goela, meto na goela Oh, delícia, vem, vem Meto na goela, meto na goela, caixa de frente que eu meto na goela, meto na goela, meto na goela Vá 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 vá, oh, ah que eu meto, 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 que eu meto Italo, violeira da maldade, eita Meto na goela, meto na goela, caixa de frente que eu meto na goela, meto na goela, meto na goela A caixa de frente que eu meto na guerra Meto na guerra, ela meto na guerra A caixa de frente que eu meto, 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 que eu meto Os milionários na cena Se é rico dói Chuga tá bem Só botei a cabecinha, ela pedi pra eu parar Falou que tá doendo, que eu não devo machucar Se elas pedem pra parar, é aí que nós machuca Fode a chota dela, deixa essas porra maluca Fode a chota dela, deixa essas porra maluca Fode a chota dela, deixa essas porra maluca Fode a chota dela, fode a chota dela E fode a chota dela, vá 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 Daniel, barbearia show, tamo junto Fode a chota dela, fode a chota dela Fode a chota dela, deixa essas porra maluca Fode a chota dela, fode a chota dela Fode a chota, chuga tá bem Só botei minha cabecinha, ela pedi pra eu parar Tartaruga grife na cena E se elas pedem pra parar, é aí que nós machuca Fode a chota dela, fode a chota dela, fode a chota dela E fode a chota dela, deixa essas porra maluca Fode a chota dela, fode a chota dela Fode a chota dela, fode a chota dela, fode a chota dela E fode a chota dela, deixa essas porra maluca Fode a chota dela, fode a chota dela Fode a chota dela, fode a chota dela, fode a chota dela E elas travam e seguram elas travam e seguram elas travam e seguram su, 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 su su, 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 su avoid, seguram, subjective, sevilessina Não tem jeito Trava, seguram, seguram, seguram Vai nozinha, vai, vai, vai Oh, elas travam, elas travam Vai, vai, vai Oh, delícia, baby, oi Elas travam e seguram Elas travam e seguram Equipe granada adora E elas sobem, elas descem Quim e pula, pula Elas travam e seguram Elas travam e seguram Elas sobem, descem Bota a mão na cabeça, não Minha birraça, papai Elas travam e seguram Elas travam e seguram Vai tocar no seu paredão Elas travam e seguram Elas travam as milionetes Adora, não tem jeito Vai, 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 vai E elas travam, elas travam E elas travam Su, 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 su Black Moon Produções Elas travam e seguram Elas travam e seguram Cheio de cabeleireiro O melhor Nossa Que é isso? O verão é nosso Atenção todas as academias Vamos malhar pra ficar fortinho Chegou o verão Ela vai pra academia Ela põe a tocaça colada E torna apertadinha Ela põe a tocaça colada E ela põe a tocaça colada E ela faz Prepara novinha Vai, vai A caixa 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 Eu disse a caixa A caixa A caixa A caixa Olha que do peso novinha É agachando É agachando Academia e equilíbrio Agacha, eita, agacha, agacha, agacha Olha esse nigga vem, vem, vem Chegou o verão, ela vai pra academia Meu corpo da barra, Ita Poã Chegou o verão, ela vai pra academia Ela bota, ela bota E ela faz agachamento, faz abdominal, faz levantamento, me faz passar mal E ela faz, e ela faz, Léo Mário Modas adora Agacha, 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 chico, o corte do talento Vai mãe, vai mãe, vai mãe, vai, 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 agacha, 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 agacha A CIDADE NO BRASIL